Eu sou Soraya Tronik, sou advogada, casada, tenho uma filha e há cinco anos e meio, seis anos, eu resolvi sair da fila dos que reclamam e entrar na fila dos que fazem. Iniciei como advogada voluntária nos movimentos de rua. A partir disso, eu comecei advogando. Então, nesse período todo, eu ajuizei impeachment, ajuizei ações populares, consegui bloqueios importantes de empresas que obtiveram incentivos fiscais indevidos. Enfim, e nisso, junto com os movimentos de rua, nós passamos a fazer uma diferença e a fazer com que os outros se levantassem conosco. Quando definir tudo, ele vai se dizer, eu sou candidato, agora ele levanta, coloca o Zé Maranhão, mais velho, para conduzir a votação. Aí já não tem mais como levar questões de aula. Estamos preocupados de dar nulidade, isso a gente discutiu ontem aqui. A minha família abraçou a campanha de uma forma que eu até me impressionei, porque eu olhava assim, nossa, eles estão se esforçando tanto e será que vai dar certo mesmo, né? As redes sociais, elas fizeram com que tudo que eu fizesse, eu atingisse o maior número possível de pessoas ao mesmo tempo. Então, indubitavelmente, as redes sociais foram essenciais para a minha eleição e acredito para a eleição de muitos. Ir para as ruas é muito importante, mas não é suficiente. Me convenceram disso. Nós sempre tivemos um grupo, uma comissão, que ia bater a porta dos parlamentares ou dos chefes do executivo para a gente fazer os nossos pleitos. E demos muito com a porta na cara. Então, isso para mim foi fundamental na hora que eu pensei, realmente, se você não tem a caneta na mão, fica impossível. Senhora Soraya, trone. Com gratidão a Deus, em nome do nosso Brasil e do meu Mato Grosso do Sul, assim eu prometo.